Enquanto as crianças brincavam no escorregador, na piscina de bolinhas, comiam algodão doce e pipoca, os pais ficavam na tenda da Climep, verificando a saúde. É importante saber se está tudo bem. O objetivo da Climep é comemorar o dia das crianças e já ter um cuidado direto com a saúde da população. Enquanto as crianças brincam, comem pipoca, algodão doce, ganham um balãozinho, os pais podem estar ali passando com a gente, afirindo a pressão, fazendo o IMC, pesando, medindo, fazendo a quick massagem. E recebendo orientações sobre saúde. A Climep tem um programa chamado Viva Mais, que foca atividades na prevenção dos seus conveniados. Todo mundo sabe que a saúde é fundamental para se viver bem. Por isso, os adultos elogiaram a iniciativa de turistas a moradores da cidade. Foi legal eles terem colocado o brinquedo e a gente que é adulto aproveita para dar uma olhadinha na saúde. Já feria a pressão, né? Minha mãe tem diabetes, está dando uma olhadinha ali também. Muito importante, né? Principalmente unir a brincadeira com saúde, né? Eu acho que é bem importante, sim. Para as crianças, brincar e comer doces é sempre bom. E para aquelas que gostam de pintura, o rosto e os braços ficaram com estrelas, aranhas, borboletas. Foi uma tarde diferente. Estou achando muito legal, sim. É bom para as crianças, que elas brincam bastante também. Eu estou gostando muito. O que você está mais gostando aqui? Estou gostando mais dos brinquedos. Eu gostando das praças. De ter pintado roxinho? Pintado roxinho.